Fala galera, aqui Monique Silveira do Pilota Nômade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje a gente vai falar do novo queridinho aí da TudoAzul, que é o Azul Itaucard Visa Infinity. A gente vai falar quais são todos os benefícios, se vale ou não a pena você ter esse novo cartão de crédito. E se tu caiu de paraquedas nesse canal, a gente aborda três principais temas, que é como lucrar através do mercado de milhas aéreas, como viajar quase de graça e eu também compartilho contigo todos os meus roteiros e vlogs de viagem. Então, se tu já gostou da ideia desse vídeo e do propósito desse canal, já aproveita e se inscreve aqui e ativa o sininho para receber toda vez que eu postar um vídeo novo. Além disso, a gente tem um grupo totalmente gratuito no Telegram. O link vai estar na descrição e também no primeiro comentário afixado, que lá a gente troca experiências, hacks, insights e discute estratégias a respeito do mercado de milhas aéreas. Lá é uma grande comunidade que a gente visa crescer juntos. Então, galera, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, galera, esse cartão de crédito, que é o Azul Itaucard Visa Infinity, ele é relativamente novo, tá? Ele surgiu agora em novembro de 2020 e justamente por isso ele veio com promoções que vieram bem agressivas também de pontos. E eu vou deixar esse conteúdo mais para o final do vídeo, então assista até o final do vídeo. Então, o que que acontece, né? Esse cartão, ele surgiu agora em novembro de 2020 e é o cartão co-branded, né? Que é do Banco Itaú mais a Tudo Azul. Então, é uma parceria entre o Banco Itaú e o Tudo Azul. E aí ele veio para competir com os outros cartões que são máximos, né? Dos outros programas de fidelidade. Porque o que que acontecia? Na Latam PES, a gente já tinha dentro da Latam a sua versão máxima, que lá dentro da Latam a gente tem o Black, né? Para Mastercard, para bandeira Mastercard. E o Infinity, que é da Visa. Então, o Infinity seria o Black da Visa, digamos assim. Na Latam a gente já tinha essa linha de cartões de alta renda. E também na Smiles, que na Smiles a gente tem o Visa Infinity. Então, agora a Azul surgiu com esse novo cartão de crédito para bater de frente com os seus concorrentes, que são dos outros programas de fidelidade. Então, esse cartão é um cartão de alta renda, tá? É um cartão que é o top das galáxias aqui. E vai ser agora esse top das galáxias da Azul. E agora eles tiraram tudo azul no nome. Deixaram só azul, né? Azul, Italkard, Visa, Infinity. E também os cartões, eles estão de cara nova. Os cartões agora, eles estão muito mais clean, muito mais minimalistas, assim. Eles têm cores com paletas. Cores de azul, né? Com a paleta ali de azul, tons de azul. E aí eu vou deixar aqui para vocês, na lateral, para vocês darem uma comparada. Então, aqui a gente consegue ver o cartão internacional. A gente consegue ver aqui o Gold. Aqui a gente consegue ver o Platinum. Nosso queridinho, o Azul, Italkard, Visa, Infinity, que está aqui também na lateral. Então, qual que é a diferença desse cartão de crédito aí para os outros cartões de crédito co-branded, né? Que são essas parcerias entre as companhias aéreas e os bancos. Então, qual que é a diferença, galera? Então, galera, agora eu estou com o meu iPad aqui na mão. A gente vai discutir juntos, tá? Quais são os benefícios. Eu vou deixar aqui na lateral para vocês acompanharem também. Então, o Azul, Italkard, Visa, Infinity. Teoricamente, a renda dele, né? Comprovada a mínima, seria de 15 mil reais. Só que eu tenho amigos, tá? E conhecidos que conseguiram com uma renda inferior a essa. Então, não custa nada você tentar. Anuidade de 1.200 reais. Sendo que são 12 vezes de 100 reais. E daqui a pouco eu já vou te falar como que tu consegue isentar totalmente essa anuidade ou pagar 50% dela. Pontuação a cada 1 dólar gasto. Tu vai ganhar 3 pontos, né? Que vai pontuar diretamente no TudoAzul. Então, o detalhe mega importante que vocês têm que levar em consideração é que, diferentemente da Livelo, como é um cartão co-branded, ele vai pontuar diretamente como uma milha TudoAzul. Então, vocês têm que levar isso em consideração também, tá? Que vai pontuar diretamente no programa aí da TudoAzul. Anuidade grátis, gastando 20 mil reais em compras por fatura. Então, pra ser totalmente isento, tu tem que gastar aí pelo menos 20 mil reais. Por isso que esse é um cartão, né? De alta renda, é o cartão máximo aí, co-branded, da TudoAzul com o Itaú. Então, pra tu isentar 20 mil reais, a partir de 20 mil reais já isento. Com gastos a partir de 10 mil reais por fatura, você garante 50% da redação no valor da anuidade. Então, se tu gastar a partir de 10 mil reais, tu vai pagar 50 reais por mês, né? Aí, em relação à questão da anuidade do cartão de crédito. Então, vocês têm que levar isso também em consideração pra ver se esse cartão, ele faz parte da tua realidade, vê se tem a ver, né, com o que tu vai usar ele, se teu objetivo é lucrar com milhas da era, se teu objetivo é só viajar, se teu objetivo é só acumular pontos pra viajar de graça aí com o TudoAzul. Então, tem que levar isso em consideração. mantendo o gasto de 20 mil por mês, né, por fatura durante os três primeiros meses, você ganha 60 mil de bônus. Essa é uma promoção que tinha no início, tá? Isso antes de dezembro, agora, dia 15 de dezembro, já surgiu outra promoção, eu vou deixar isso no final do vídeo pra explicar essas duas promoções que tem. No final do vídeo a gente vai falar disso. Essa daqui era uma promoção antiga, tá? Já tem agora uma mais atualizada, a gente vai falar disso no final do vídeo. 10% de desconto em passagens azul, clube TudoAzul, compra e transferência de pontos e na Azul viagens. Então, pra quem viaja bastante, isso daqui é um benefício extremamente interessante, tá? E lembrando que quando vocês solicitam e são aceitos pelo cartão de crédito, vocês recebem o cartão, vocês já entram automaticamente como cliente diamante do programa TudoAzul e consequentemente tem todos os benefícios que um cliente diamante TudoAzul tem. Então, isso é um detalhe que vocês têm que levar em consideração. Que adquirindo esse cartão de crédito, vocês vão se tornar automaticamente diamante aí no programa TudoAzul. Então, 3 pontos, como eu falei, por dólar gasto em compras nacionais e 3,5 pontos, né? Por compras internacionais. Então, isso é extremamente interessante também. Agora, vai vir um benefício que é pelo fato de você ter se tornado diamante, né, galera? Que são três bagagens grátis em voos domésticos, uma bagagem grátis em voos para a América do Sul e três bagagens grátis em voos internacionais, Estados Unidos e Europa. Para quem já conhece, né, TudoAzul há algum tempo, sabe que esses são benefícios do cliente diamante. Então, levar isso em consideração também. Então, galera, agora vai vir um dos benefícios mais interessantes aqui desse cartão, que é a novidade. E eles valorizam quem gasta mais com o cartão de crédito, quem acumula mais pontos no cartão, né? Eles dão uma valorizada nisso. Então, aqui, vamos ver o próximo benefício que é acompanhante grátis em duas viagens a cada 12 meses, ou seja, um ano, se tu atingir, né, 50 mil pontos de acúmulo no cartão de crédito. Ganhe duas passagens para um acompanhante, sendo uma doméstica e uma internacional, ou dois voos domésticos. Então, essa novidade aqui é extremamente importante, extremamente interessante, e chama bastante atenção aqui nesse cartão de crédito. Além disso, outra novidade que surgiu com ele, deixa eu clicar aqui, é o upgrade de cabine. A cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão, ganhe dois vouchers de upgrade. Então, como eu falei, eles valorizam quem gasta mais o cartão de crédito, quem está fazendo giros mais altos no cartão de crédito. Lembrando que o limite desse cartão é flexível, então, tu pode ir solicitando à medida que tu vai gastando. Então, isso é extremamente interessante também, que ele é bem flexível conforme os teus gastos. E quanto mais tu gasta, né, mais tu pode conversar aí e negociar para aumentar o teu limite do cartão de crédito. Salas VIPs em Viracopos, que é somente para embarque internacional, tá? E em Congonhas, embarque nacional, titular e adicional. Galera, agora o pulo do gato mágico aqui para vocês é o seguinte, que essas salas VIPs aqui em Viracopos, elas são ilimitadas, tá? Salas VIPs em Viracopos da TudoAzul é ilimitado e essas aqui em Congonhas para embarque nacional, titular e adicional é ilimitado, tá? Então, levem isso em consideração. E para lá, são duas vezes por ano para titular e adicional. E o pulo do gato mágico desse vídeo é o seguinte, que, beleza, por exemplo, lá onde aqui tu tem só dois acessos durante o ano, né? Sendo titular, tu só tem dois acessos teoricamente. Mas, se tu tiver um cartão adicional, tu tem mais dois acessos. Se tu tiver mais outro cartão adicional, tu vai ter quatro acessos. Então, tu pode solicitar quantos cartões adicionais forem possíveis, né? Que são cinco. E tu vai ter dois acessos para cada um deles. Então, tu solicita vários cartões adicionais. Se tu viaja bastante, né? E tu vai utilizando eles. Tu utiliza o teu particular de titular. Depois, tu solicita do primeiro cartão adicional, do segundo cartão adicional, do terceiro, do quarto, do quinto. E aí, tu vai o quê? Dois, quatro, seis, oito, dez. Dez acessos a mais. Só utilizando aí os cartões adicionais que tu tem. Então, se até esse momento tu não se inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, depois desse pulo gato, já aproveita e se inscreve aqui e ativa o sininho para receber toda vez que eu postar um vídeo novo. Além disso, como eu falei, a gente tem o nosso grupo totalmente gratuito do Telegram. O link vai estar aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado. Que lá a gente compartilha essa daqui e milhares de outras estratégias a respeito desse mercado aí incrível de milhas aéreas. Então, esse pulo do gato é extremamente importante, que poucas pessoas se ligaram, que tu pode utilizar os cartões adicionais para ter acessos aí também. Então, tu vai pedindo cartão adicional à medida que tu quer ir aumentando a tua quantidade de acessos às salas Launch Key. E para essas salas VIPs aí de viracopos e congonhas que eu falei, é ilimitado. Só o Launch Key que tem essa restrição de dois acessos por cartão, mas aí tu já resolve esse problema solicitando aí o cartão adicional. Que aí te dá mais 2, 4, 6, 8 e 10 acessos aí. Incríveis, galera. Antecipação gratuita de voo. Espaço azul ilimitado. Como eu falei já, né? Categoria diamante no programa Tudo Azul. Check-in e embarque prioritário, ou seja, tu passa na frente das outras pessoas. Duas diárias por ano na Unidas, que é para alugar carro. Então, é legal também se tu vai viajar, vai para algum lugar, tu pode chegar naquele lugar já no aeroporto, tu pega o carro que tu tem de graça só por causa do teu cartão de crédito. Então, isso é extremamente interessante também. Viaja, não precisa gastar com Uber, porque tu pode pegar esse carro totalmente de graça que tu já tenha direito ao cartão de crédito. Pontos que não expiram. É interessante falar isso também. A gente tem vários outros benefícios, né? Como seguro de emergência médica internacional, benefício de perda de conexão, perda ou roubo de bagagem, seguro para veículo de locadora, Visa Luxor Hotel Collection. Então, tem vários outros benefícios além desse daqui. E galera, quais são aí as duas promoções que estão rolando que são super importantes para vocês levarem em consideração também? Então, galera, quais são as duas promoções que estão rolando? A primeira promoção é para quem é Clube Tudo Azul. Então, para quem é Clube Tudo Azul, vai ganhar mais 50%, né? Em relação a esses pontos. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui do lado também, a gente vai ler essa notícia juntos. E aí, a gente vai debater sobre ela. Promocionalmente, o programa irá oferecer para assinantes do Clube Tudo Azul 50% de pontos bônus, né? No período aí de seis meses. Então, nos seus seis primeiros meses, você vai ter 50% a mais de bônus, né? Em faturas pagas a partir de 1º de dezembro de 2020. Com o bônus extra do Clube, será possível acumular 4,5 pontos a cada dólar gasto para compras nacionais e 5,25 pontos por dólar gasto para compras internacionais. Então, isso é uma promoção que é para todo mundo que é Clube Tudo Azul. Então, vai ser essa questão, essa pontuação incrível aí de 4,5 pontos por dólar gasto e 5,25 pontos por dólar gasto. A primeira em compras nacionais e a segunda em compras internacionais. Então, isso é algo que é bem atrativo e que chama bastante atenção e é para todo mundo aí que fizer a sua adesão aí do cartão, sendo o Clube Tudo Azul. E a segunda, galera, é que eu vou deixar aqui nos cards, nos cards não, eu vou deixar aqui na lateral também, que é uma promoção que está tendo até o dia 15 de janeiro de 2021 para todo mundo que solicitar esse cartão e cumprir algumas metas aí de gastos mensais nos primeiros meses vai ganhar uma pontuação, um bônus, tá? De milhas, de até 75 mil milhas bônus. Então, como que funciona? Azul Itaucar Divisa Infinity vai ganhar 15 mil pontos bônus ao gastar pelo menos 10 mil reais em compras até 15 de fevereiro de 2021. Ou seja, tu tem que gastar aí pelo menos 10 mil reais, né? Até 15 de fevereiro. Isso para ganhar 15 mil pontos. E 60 mil pontos bônus cumulativo caso gaste pelo menos 20 mil reais nas três primeiras faturas. Então, totalizando aí um bônus de 75 mil. Então, gente, reparem que isso é uma pontuação assim, excelente, né? Uma quantidade de pontos excelente, de milhas bônus excelentes, só que vocês têm que levar isso em consideração. Que vale a pena, se vocês forem gastar, terem giros altos no cartão de crédito. Até porque esse é um cartão de renda alta, né? Então, as pessoas que solicitam esse cartão tem normalmente giros altos aí do cartão de crédito, como qualquer cartão aí de top das galáxias. Então, levem isso em consideração para vocês verem se é interessante solicitar esse cartão. E o primeiro bônus será acreditado até dia 15 de abril de 2021. Já a bonificação por média de gasto será depositada em até 60 dias após o pagamento da terceira fatura. A oferta não é válida para a solicitação de cartões adicionais. Todos os cartões de crédito do azul acumulam pontos qualificáveis na proporção 10 para 1 que ajudam o participante a subir de categoria. Nesse caso, isso não faz diferença para nós, porque tu já aderindo a esse cartão de crédito, tu já vai chegar na categoria máxima e do tudo azul. Então, vocês têm que levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, vocês viajam bastante. Vocês têm gastos no cartão de crédito por mês a partir de R$10.000. Porque a minha opinião, tá? Opinião aqui da Monique e da Pilotanomad. Esse cartão é interessante a partir do momento que tu tem gastos de R$10.000 no teu cartão todo mês. Abaixo disso não é tão interessante. Por quê? Porque a partir de R$10.000 vocês vão pagar metade da anuidade, vão pagar R$50 por mês e também vão ganhar essa bonificação inicial de R$15.000. Sendo que nos próximos 3 meses vocês têm que gastar aí, como eu li pra vocês, né? R$20.000. Então, tem que levar isso em consideração se vocês vão conseguir ter esses gastos no cartão de crédito, tá? Vão conseguir ter esse giro do cartão de crédito. Lembrando que o que vocês podem fazer é comprar pontos na Livelo, né? Que provavelmente vai surgir alguma promoção de transferência. E quando surge promoção de transferência, tu consegue comprar pontos de Livelo com 40% de desconto, ou seja, a R$42.000. Então, tem que ver se vai ter isso, que daí vocês conseguem comprar esses pontos de Livelo e já transferir, caso tenha promoção de transferência ou esperar pra transferir. E lembrar também, galera, que normalmente nessas estratégias que eu ensino pra vocês aqui no canal, e eu vou deixar nos cards também, de consumo inteligente, que nem a gente teve um vídeo em novembro, né? Que a cada R$1 gasto, tu ganhava até 25 pontos TudoAzul. Ou seja, o iPhone 12 saiu com desconto aí de quase R$6.000. Vou deixar aqui nos cards pra vocês também. Só utilizando o cartão da TudoAzul. Então, normalmente, a Azul, nessas promoções aí de consumo inteligente, ela valoriza muito quem tem o cartão de crédito da Azul. Então, isso é extremamente interessante vocês levarem em consideração. Porque com esse cartão de crédito, né? TudoAzul, esse cartão de crédito co-branded, vocês, normalmente, quando tem essas promoções aí de consumo inteligente, vocês vão ganhar uma pontuação a mais. E aí, pra quem tinha o cartão na época lá, o cartão da TudoAzul, cartão correto, ganhava, gente, 25 pontos. A cada R$1 gasto, 25 pontos. Então, ganhava aí os iPhones com R$6.000 de desconto. Isso que eu tinha considerado um preço baixo de venda, para as milhas TudoAzul. E mesmo assim, a pessoa tinha acumulado ali mais de 200 mil milhas TudoAzul. Mais de 200 mil milhas, galera. Então, isso vocês têm que levar em consideração também que esse cartão é interessante para fazer consumo inteligente, assim como eu ensino aqui no canal, e lucrar muito com milhas aéreas. E também, esse iPhone que a galera comprou, muitos compraram para revender, então, ganharam um absurdo em cima, porque tiveram um desconto de R$6.000, aí a pessoa vai lá e vende, por um preço abaixo do mercado e já ganha aí um absurdo de dinheiro. R$2.000, R$3.000 só de lucro em cada iPhone. Então, levem isso em consideração também para ver se esse cartão é interessante para a realidade de vocês ou não. E se até esse momento, pelo amor de Deus, vocês não se inscreveram no canal, depois que eu passei esse pulo do gato mágico aí, que cartões dá todo azul, normalmente, dão uma pontuação maior, valorizam quem tem o cartão todo azul. Então, galera, pelo amor de Deus, se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aqui e ativa o sininho para nunca mais perder esse tipo de promoção. E também aproveita e entra no nosso grupo totalmente gratuito, Telegram. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. E agora, galera, beijos para vocês e até mais. Vamos crescer juntos!